Pega a visão recalcada Mundo deu volta, a vida mudou e seguindo assim prospero Deixei recalque bravo e de nave passei a zero Pros que me viu chorar hoje só vai me ver sorrir, 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 sorrir Segui sorrindo, sonhando mais alto que eu puder Os objetivos que são motivados pela minha fé Lembra do feinho que na antiga só andava pé Hoje tem naveira e acelera dando pinote no zé E o fracassado superou o gênio com trabalho duro e o zé calcado Hoje aplaudiram tal de sem futuro e o favelado Virou o predileto das mais gatas E os que pagou pra ver eu chorar se fudeiro que sorria de graça Então vai, mundo deu volta, a vida mudou e seguindo assim prospero Deixei recalque bravo e de nave passei a zero Pros que me viu chorar hoje só vai me ver sorrir, 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 sorrir E o mundo deu volta, a vida mudou e seguindo assim prospero E mãe te ver feliz é apenas isso que eu quero Por favor, é nóis Tá ligado Vou Tchau 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 Tchau